Glória a São Pedro Crisologo. O santo deste dia nasceu em Imola, na Itália, no ano de 380. Ele aproveitou sua vida gastando-se totalmente pelo evangelho, a ponto de ser reconhecido pela igreja, como doutor da igreja. Isso se deu em 1729 pelo Papa Bento XIII. Seu pai era cristão, foi educado na fé e cedo ordenado de Agna. São Pedro Crisologo tinha este nome por ter se destacado principalmente pelo dom da pregação. Crisologo significa o homem da palavra de ouro. Este, qual o nome, lhe foi dado a partir do século IX. Diante da morte do bispo de Ravena, o escolhido para substituí-lo foi Pedro, que neste tempo vivia num convento onde queria se oferecer como vítima, não silêncio, mas os planos do senhor fizeram dele bispo. No ano de 433, tornou-se o primeiro bispo ocidental a ocupar esta diocese, sendo consagrado pessoalmente pelo Papa XIII. Pastor prudente e zeloso da igreja, usou o dom da pregação como instrumento do espírito para a conversão de pagões, hereges e cristãos, indiferente na vivência da própria fé. São Pedro Crisologo, com o seu testemunho de santidade e conhecimento das ciências teológicas e dom da comunicação, venceu a heresia do monofisismo, a qual afirmava Jesus ter apenas uma só natureza, e não a misteriosa união da natureza divina e humana, com o próprio nos revelou. O homem, que tinha o pecado no coração, porém Pedro lutou com a arma da oração, jejum e mortificações para assim destrufar e transmitir pela palavra o tesouro da graça, e isso até entrar na glória celeste, em 450. São Pedro Crisologo, rogais por nós. Gente, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho e compartilhe.